No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês indicações de livros que transformaram a minha vida e pode transformar a sua também. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir aquele like para me ajudar na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui embaixo para ficar sempre por dentro das novidades. Agora sim, chega de papo e vem comigo conferir o vídeo. Bom, o que eu amo ler, vocês sabem, eu sempre gosto de trazer sobre leituras para vocês, porque os livros, eles realmente transformam e transformaram a minha vida, continuam transformando a minha vida. E hoje eu trouxe indicação de três livros que eu li durante o meu processo de autoconhecimento que me trouxeram um entendimento maravilhoso sobre o meu eu interior, sobre eu mesma. Então, o primeiro livro é esse livro aqui, que se chama Propósito, do Siri Premba. E ele fala sobre a coragem de ser quem somos. Esse livro, ele é incrível. Eu vou ler rapidinho um pouquinho aqui de trás para vocês entenderem sobre o que ele fala. Por que existimos? Qual é a nossa missão durante essa vida? Nesse livro, Siri Premba expande o diálogo amoroso, a que sempre se propôs, abordando temas que têm a ver com os seios mais íntimos do ser humano. Aqui o leitor vai vislumbrar o horizonte de um trajeto precioso que levará ao interior de si mesmo. E quando chegar ao destino, encontrará o propósito de sua existência. Então, aqui é um livro bem gostoso de ser lido. É um livro fininho, então ele é um livro fácil de ler. E é um livro que eu recomendo que todo mundo leia alguma vez na vida, porque ele é realmente maravilhoso e contribuiu demais para o meu processo de autoconhecimento. O segundo livro que eu vou indicar, um livro que eu amo muito e que eu recomendo que todo mundo tenha em casa, é esse livro aqui da Louise Ray, que é o Você Pode Curar Sua Vida. E esse livro, ele fala como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Então, esse livro, ele fala muito como as nossas emoções estão atreladas aos sentimentos e ao nosso corpo. Eu sempre falo que o nosso corpo fala, e esse livro, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre como o nosso corpo tem influência das nossas emoções. E aqui, ele traz, assim, várias situações da nossa vida que a gente viveu e que hoje influenciam o nosso momento presente. Aqui atrás, ele fala assim, ó. Livre-se das crenças negativas que impedem a felicidade e a realização plena. Um excelente livro sobre reconstrução da vida, autoestima e amor próprio. Ele realmente é maravilhoso. E eu indico esse livro como aquele livro de cabeceira, para você ter sempre perto de você, que ele é realmente incrível. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui, do Osho. Então, ele fala sobre medo, medo, entenda e aceite as inseguranças da vida. Então, ele traz dicas de uma nova maneira de viver. E também é um livro bem fácil de ler, eu gostei bastante dele. E realmente é um livro que traz um entendimento de como muitas vezes a gente acaba se paralisando por conta do medo. E como a gente pode estar ressignificando isso, para efetivamente ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais leve, uma vida muito mais gostosa de ser vivida. Porque muitas vezes a gente não vive determinadas situações por medo. E aí, esse livro, ele traz um novo olhar sobre essa questão do medo em si. E aí, por último, eu quero trazer um outro livro que, na verdade, entra como um bônus. Que foi um livro que me ensinou demais e ensina muito tanto crianças quanto adultos nos meus atendimentos. Que é esse livro aqui. Ele se chama Emocionário. Ele é um livro infantil. Ele é super didático. Ele é super colorido. Mas ele é um livro que fala sobre as emoções. E eu gosto muito de usar esse livro, inclusive, para identificar aquilo que a gente está sentindo. Para quem tem criança, papais e mamães, eu super recomendo. Porque traz um aprendizado. Eu sempre falo que ninguém ensina para a gente sobre emoções. A gente vai aprendendo no que a gente vai vivendo durante a vida. Então, se você caiu, se você se machucou, se você chorou. Alguém chega para você, quando você é criança, e fala assim. Ai, não fica triste. E aí, você associa o choro à tristeza. E assim, você vai fazendo ao longo da vida. Mas nem sempre aquele sentimento, né? Aquilo que você está vivendo, efetivamente, é aquilo que você está sentindo. Então, o Emocionário, ele ensina sobre sentimentos e emoções. E como lidar com cada um deles. Então, é muito legal. É um livro que também me ajudou muito no meu processo. Eu aprendi muitas emoções que eu nem sabia que eu tinha. E eu acho que é fantástico ter aí para a família. Dá para, inclusive, fazer alguns jogos de cada um escolher uma emoção. E vocês aprenderem juntos. Eu acho que é um livro super bacana que vale a pena ter em casa também. Bom, então, esses são os meus livros de indicação de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum deles, me conta aqui embaixo para eu saber. Vou adorar saber se vocês já leram, se vocês gostaram. Se vocês ainda não leram e se interessaram por algum, me conta aqui também. Que eu quero saber qual que seria o escolhido de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!